Eu estou aqui no bairro Alvorada, no município de Peixoto de Azevedo. Ladrões visitaram essa residência na tarde de ontem, entre as 15h30 e as 18h30. Você pode observar aqui no cadeado, tentaram serrar o cadeado com a lima. Houve uma demora, então resolveram estourar o portão e adentrar a residência. Lá utilizaram uma chave e também uma achada para danificar a porta e adentrar. Acabaram furtando duas armas de fogo, um revólver cabelo 38 e uma espingada 28 e também um cofre que pertencia ao senhor Bergão. Além de um televisor e também roupas. Ele procurou a polícia militar para registrar o boletim de ocorrência e foi pedido a ele para fixar a relação dos produtos furtados nessa residência. Ele deve fazer, deve registrar o boletim de ocorrência nas próximas horas aqui no município de Peixoto de Azevedo. Ele está revoltado com o senhor Bergão, já que é a segunda vez que furtam a sua residência. Eu, três e meia, saí de casa, fui no Mato Pá, seis e meia, cheguei, encostei aqui e já estava arrombada a casa. Tudo esse desespero da gente aí. Daí eu fui na polícia civil, eu tinha que fazer uma relação para fazer o registro lá. E daí vim para cá, daí teve a militar, veio aqui também, daí disse para firmar e ver as câmeras que tem por aqui dos vizinhos, para coisar. E eu fiquei nessa situação, com o cofre levado, um revólver e uma espingarda e um cobertor e televisão, tudo levado. Então foi essa aí, essa barbaridade. Já a segunda vez que entre aí. Quem tiver qualquer informação deve procurar você ou a polícia, né? É, procurei a polícia, agora vou ter que ir lá para fazer a relação, fazer o registro lá, na polícia. Então foi em plena luz de aqui o furto? Das três e meia às seis e meia, que eu passei três e meia aqui, daí seis e meia, cheguei e já estava arrombado. Tchau, tchau.